Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à aula de balé. E nós temos duas bailarinas aqui hoje para a nossa aula. Temos a bailarina Rebeca. Vem com a gente, Rebeca! Oi, pessoal! E temos a bailarina Maruela. Gente, nós vamos fazer uma aula de balé hoje. Eu já fiz balé por 4 anos, já faz um tempo, né? A Rebeca já fez balé por 2 anos e a Ana já fez balé por 1 ano. E como a gente sabe, a gente está de quarentena, as crianças estão em casa, elas sabem o que fazer e elas estão me pedindo muito para a gente treinar balé. Então, hoje a gente vai fazer coisas bem básicas, gente. Lembrando, eu não sou bailarina formada, não sou dançária formada, sou nada formada. Então, a gente vai fazer só o que elas já fazem no balé, as coisas mais simples possíveis, só para mais, para a diversão mesmo. profissionais da dança não precisam me matar aqui, não. Então, vamos a aula de balé. Vocês estão animadas? Sim! Vamos chegar um pouco para trás, porque aí essa luz, acho que fica bem ótimo. Chegar para a câmera para cá. Gente, elas estão muito animadas com essa aula. Vem cá, você chega para cá. Aqui, você chega para cá. E eu vou botar no meio, porque eu vou botar uns passos para vocês. Gente, vamos fazer um alongamento bem básico. Você lembra do alongamento do balé? Sim! Tem vários, né? Vamos começar com o de pescoço? Sim! A gente chega o pescoço para cá. E vai voltando para um lado, contando até dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Malu, você tem que manter o corpo paradinho, enquanto você vai com a sua cabeça. Agora, para o outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, oito, nove, dez. Agora, vamos alongar o braço assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, o outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, vamos um alongamento assim, que a gente fica com as perninhas normais assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Subiu devagar. Isso. Agora, vamos fazer um que tem que ter um pouquinho de equilíbrio. Eu fazia direto lá no bala. Todo dia eu fazia essa bunda aberta. A gente vai pegar um joelho, aí por isso que tem que ter equilíbrio. Ai, ai, eu sei. E vai puxar assim, vai ficar até dez. Um. E equilibrar, cai, cai, cai de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, o outro pé. Ah, o outro é aqui. Um. Não, pera. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pessoal, olha como é que as meninas estão vestidas de balé, ó. A manuta com uma meia calça. Tá com um tipo maior mesmo de praia. E essa sainha que elas compraram no carnaval é uma meia. Rebeca tá com rolando mesmo de balé. Aí ela tá com o shortinho colorido por baixo. E também a sainha. E aí nós três fizemos coques, ó. Vamos ficar pertinho nós três. Aqui, ó. Que Deus, eu tiro um monte de fotos postar. Eu coloquei uma blusa normal mesmo de casa, gente. Quando tem roupa de balé, calça de ginástica é normal. E essa saia foi quando, depois de adulto, eu voltei pro balé. Porque eu fiz um de meses só, mas depois eu saí de novo. E aí eu tive que comprar essa saia. Agora vamos lá, crianças. Agora, Rebeca, mostra pra gente como é que o balerina anda. E vamos andando no circo igual a balerina anda. Agora vamos andar na pontinha do pé. Ai, não consigo. É difícil, né? Então vamos andar na pontinha assim, não. Na pontinha assim, ó. Vem a pontinha. Vem a pontinha. Só que se chama tudo. Ah, pra mim não, não. É, eu consigo. Eu não consigo. Vocês estão novinhas, hein? Eu consigo rapidinho. É sério? Agora vamos parar aqui, cada um no seu lugar. E vamos treinar. Ah, eu não lembro os nomes dos passos mesmo, gente. Mãozinha na cintura. Vamos. Pra frente. E quando levanta a perna, tem que esticar o pé. Vamos treinar a ponta primeiro. Eu quero os dois joelhos esticados. Assim, ó. Bota a ponta e volta. Com o corpo retinho aqui em cima. Bota a ponta e volta. Bota a ponta e volta. A gente ia trocar. Trocou de pé. Ficou de pé? Bota a ponta e volta. Bota a ponta e volta. Bota a ponta e volta. Agora vamos treinar o chutezinho mais no alto. Assim, ó. Quando o pé sai do chão, ele tem que ir passando ponto. Ele não pode assim de qualquer jeito, não. A minha tia, ele chama de push. É? Porque você faz a ponta direitinho. Então, vamos ver. Isso. Vamos de uma vez só, assim. Não precisa ser muito alto, não. Manu, o pezinho, ele não pode ir. É, tem que ir de lado. Isso, assim mesmo. Um. Vamos, vamos cinco vezes. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Agora é a perninha. Prontas? Quero ser. Prontas? Dois. Três. Quatro. Cinco. Muito bem. Agora vamos treinar o plié. É assim, né? Plié. E volta. Plié. E volta. Plié de novo. E volta. Tá vendo que a gente tá fazendo passinhos bem básicos, que não faz mal a ninguém? Até porque nós três já fizemos balé. E agora vamos botar uma música bem bonita pra gente fazer os passos que a gente sabe. A gente já arrumou, a gente já se aqueceu, e agora a gente vai dançar. Valeu. Pra gente fazer aqui. Antes da gente fazer a dança, vamos fazer uma pose de três balanhas pra botar na casa do vídeo? Ó, você fica meio assim e faz assim. Não, não, não. Para, não é. Eu vou te dar no chão. Eu não posso assistir. Você fica meio assim. Mamãe, eu vou botar aqui, assim. Você consegue também? Então bota cada um de um lado. Agora vai tirar foto. E depois eu tiro foto. Nossa, menina. Que bonita. Gente, a mamãe vai botar no cadibão, né? E é muito divertido. Sabe o que a gente fez hoje, depois do almoço? O que a gente fez depois do almoço? A gente fez... Não lembra não? Jogo de cartinhas! De um? A gente jogou o outro. É muito divertido. É muito divertido. Música 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 Tchau! 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 Parece que ninguém vai ver, né? Tchau! 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 Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que colorida, eu tenho colorida pra ele. Tchau, gente.